Blum, magia, win! Está com fogo no rabo, está com fogo no rabo Parece que essa garota está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Ih, lá vem ela de novo Ô fia, vamos trocar essa música, né? Senão eu vou queimar a tua cara Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doente Não precisa dizer nem nada